um dos maiores comediantes de todos os tempos o rei da comédia pastelão americana esse cara que eu vou falar hoje foi o maior da sua época e tá trabalhando até hoje mas será que você se lembra de alguns dos filmes dele a rapaz eu sou o brunão e hoje você conhece é sobre o jerry lewis nascido em nova jersey em 16 de março de 1926 joseph lewis assumiu o nome artístico de jerry lewis pegando emprestado o lewis do seu pai daniel lewis era mestre de cerimônias e ator de este tipo de teatro estilo vaudeville e usava o nome denny lewis já sua mãe rachel brodsky era pianista de rádio jerry lewis começou então a se apresentar já aos 5 anos de idade também no teatro vaudeville e é por isso que ele se tornou um excelente cantor dançarino e principalmente comediante de teatro pastelão que era isso que passava no vaudeville a fama no cinema veio junto com um cara um parceiro dele chamado dean martin que era um cantor famoso nos anos 40 e 50 ele e o dean martin formava uma dupla onde um era o galã o dean martin e o jerry lewis era o palhaço né o bobo os dois começaram essa dupla no teatro e as apresentações começaram a fazer grande sucesso e eles migraram para o rádio fazer aparições em alguns programas de televisão norte-americanos e logo depois é claro cinema não podia ficar de fora a paramount fez um contrato com os dois e eles fizeram vários filmes de 1946 até 1956 quando a dupla acabou se separando a partir dos anos 50 de martin já não se interessava mais pelos papéis e por aqueles filmes muito bobocas e tudo então ele acabou meio que recusando algumas coisas e tal e aí a dupla começou a perder interesse um no outro e acabaram desistindo em 1956 mas você acha que o jerry lewis ia parar por aí não de jeito nenhum ele seguiu em carreira solo com diversos filmes de extremo sucesso entre eles estão delinquente delicado cinderelo sem sapato e o mensageiro trapalhão inclusive o mensageiro trapalhão foi o primeiro filme que foi dirigido pelo próprio jerry lewis esse filme teve o hotel fontaine bleu não sei falar francês de miami como cenário um orçamento muito baixo quase nenhum roteiro e a gravação foi totalmente feita às pressas uma curiosidade é que jerry lewis filmava de dia e de noite ele fazia um show tipo um stand-up se apresentando no próprio hotel foi durante a realização desse filme jerry lewis lewis inventou um sistema para ajudar ele a monitorar a cena enquanto ela estava sendo gravada ele criou o sistema de vídeo assist que é usado até hoje que consistia em usar câmeras e circuitos monitores para poder rever as cenas logo depois de ter feito elas para poder decidir se ia refazer ou não jerry lewis ainda teve diversos filmes de sucesso como terror das mulheres o mocinho encrenqueiro o otário e é claro o professor aloprado professor aloprado que inclusive você sabe né deve saber pelo menos ganhou uma refilmagem com ed murphy e foi o que foi né outro filme que é excelente dessa época do jerry lewis é um chamado uma família fuleira onde ele faz sete personagens é incrível hoje o jerry lewis está com 91 anos já está com alguns problemas de saúde mas ainda está nativa fazendo uma pontinha aqui outra ali participação especial aqui inclusive ele participou até de um filme brasileiro que não me engano até que a a sorte nos separe três ou dois qualquer coisa assim que ele aparece em las vegas junto com leandro rassum fazendo um mensageiro de hotel bem interessante é um artista que a gente precisava homenagear aqui vamos tentar homenageá lo ainda em vida né então tá aí homenagem rápida e do você conhece ao jerry lewis que a gente tem que sempre homenagear um cara que é capaz de fazer uma cena como essa daí não desgruda daí é isso gostou de saber um pouquinho mais sobre a vida carreira de jerry lewis então o que você vai fazer você já sabe você vai acessar o portal refil.com.br e vai escutar o que isso assim dessa semana que nós estamos falando exatamente de um dos filmes do jerry lewis terror das mulheres cara ficou divertidíssimo então corre lá www.portal refil.com.br pega o que isso assim vai escutar lavando louça no transporte público no seu próprio carro enfim só escuta e se você gostou desse vídeo é claro que é importante você clicar no curtir esse curtir é importante porque ajuda o youtube a entender que esse vídeo é relevante para a audiência do youtube e ele vai aparecer para mais pessoas por mais vezes outra coisa que é importante é você compartilhar o vídeo nas suas redes sociais se inscrever no canal clicar na sinetinha para receber as notificações e se você puder você vai contribuir financeiramente com o nosso projeto do refil clicando aí nos links do padrinho ou do patron para ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo para a internet e é isso muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo você conhece e aí e aí